Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a ProJuju veio aqui por um motivo super importante. Isso mesmo! Nós vamos continuar falando sobre autonomia. Eu já tinha explicado para vocês que autonomia é quando nós conseguimos fazer as coisas sozinhos, né? Comer, tomar banho, cuidar das nossas coisas. Isso mesmo! Cuidar dos nossos pertences. Hoje eu vim aqui especialmente para falar sobre isso. Quando nós cuidamos dos nossos pertences, das nossas roupinhas, dos nossos brinquedos, dos nossos sapatos, da escova de dente, nós estamos tendo autonomia. E isso é muito importante para vocês. Por isso é muito importante que vocês cuidem das coisas de vocês, hein? Já pensou em ganhar um brinquedo novo e perder? Olha só! Não vai ser legal, né? Então é muito importante que vocês tenham autonomia para cuidar das coisas de vocês. Como a ProJuju falou, guardar os brinquedos, ajudar a mamãe e o papai a guardar as roupinhas, não jogá-las, né? Os sapatos também precisam ser guardados no lugar certo, a escova de dente, assim vocês vão estar tendo autonomia, tá bom? E não vão perder as coisas de vocês. Agora que vocês já aprenderam a cuidar dos pertences de vocês, a ProJuju preparou uma atividade super legal. Vocês vão adorar! Tem tudo a ver com o que falamos na aula de hoje. Peçam a ajuda de um responsável para baixar o PDF que está disponível aqui na descrição desse vídeo. E realizem a atividade com toda a sua família. Um super beijo e até a próxima, hein? Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto